DJ L7 da ZN, o bruxo dos Madelão, Madelão, caralho Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com pisca e com vagalume Não pode ver meu pouco com pisca e com vagalume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com pisca e com vagalume Não pode ver meu pouco com pisca e com vagalume Não pode ver meu canco do Pesquingol, do Pesquingol, do Pesquingol Acabou! DJ L7 da ZN O bruxo dos Mader, Maderla é um caralho Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu canco do Pesquingol, do Pesquingol, do Pesquingol, do Pesquingol Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu canco do Pesquingol, do Pesquingol, do Pesquingol Não pode ver meu canco do Pesquingol, do Pesquingol, do Pesquingol Não pode ver meu canco do Pesquingol, do Pesquingol Não pode ver meu canco do Pesquingol, do Pesquingol Não pode ver meu canco do Pesquingol, do Pesquingol, do Pesquingol Não pode ver meu canco do Pesquingol, do Pesquingol Obrigado.